A bizarra teoria do jogo Talking Angela Provavelmente vocês lembram desse jogo que foi muito popular lá pra 2013, 2014 Bom, era um jogo que você conversava com essa gatinha, você fazia perguntas pra ela e ela respondia você Mas a teoria é de que esse aplicativo era pra espionar crianças Bom, parece que o jogo foi tomado por um grupo de hackers E que eles tinham acesso a tudo do seu celular e a sua câmera Se você fosse maior de 18 anos não acontecia absolutamente nada Mas se você é menor de idade, ela começava a fazer umas perguntas muito estranhas Por exemplo, onde você mora, quantos anos você tem, como seus pais chamam Que bairro você mora E pela câmera do celular, eles estão te vigiando e tiram fotos de você e sabem tudo sobre a sua vida Na teoria diz que você consegue até ver um homem pelo reflexo do olho dela Dá pra ver o rosto certinho dele, olhos, boca, nariz E quando as crianças mentiam suas idades ou mentiam qualquer informação Eles falavam, não, você não tem 30 anos, você realmente tem 12 Eu sei onde você mora e falava o nome da rua e tudo